Fim de semana com recordes pessoais, superação de limite, SP City e muito mais. Solta a vinheta aí! Fala, galera! Meu nome é Alex Akira, gente nova aqui na área do Corrida Perfeita. Isso aí, Alex! Provavelmente, obrigado, Farofa. Provavelmente vocês vão ver muito essa latinha aqui nesses vídeos. E eu tô muito satisfeito e muito honrado de fazer parte dessa família aqui. E vamos começar com o resumão da semana que teve, principalmente, SP City, né, Farofa? Isso! A maior, né? A segunda maior maratona do Brasil. A maior maratona de São Paulo. São Paulo. E a terceira. A segunda maratona do Brasil e a terceira da América Latina. Pois é, acertou demais. Não é pouca coisa não, viu? Então, e o Corrida Perfeita teve lá e fez bonito, viu? Mais de 60 alunos participaram na meia e na maratona. Muito recorde pessoal, muita animação, pelotão sub-4. E nós vamos contar tudo isso hoje aí, né, Alex? Galera, não se esqueça de se inscrever no canal, dar o like e compartilhar com a galera que corre todo esse resumo semanal. E você que tá escutando aí nas plataformas de podcast, segue, sei lá como é que é a plataforma que você usa, diga o Spotify, bota um lembrete aí pra quando sair o resumão de outros conteúdos, você tá atento aí no Corrida Perfeita. É isso aí, Alex. Isso aí. E não esquece de cadastrar também no Corrida Perfeita, aplicativo Corrida Perfeita, que é muito importante pra gente, hein? É, vambora. É, o nosso aplicativo agora tá com uma função gratuita, se você quiser experimentar, entrar lá, baixa e nem fazer parte do clube. Apple Store e Android. Isso. Então, vamos começar falando da SP City, que foi a maior maratona de São Paulo, a segunda maior do Brasil, como o Farol Favá falou, e a terceira maior da América Latina. O grande campeão do masculino foi o Samuel Ribeiro, com tempo de 2 horas, 26 minutos e 40 segundos. Veloz o bicho, hein? Não foi uma prova tão rápida, não. Deve ser uma prova que não deve ter uma premiação muito boa. Normalmente a galera da Elite anda mais rápido um pouquinho, mas campeão é campeão, né? Não interessa aí. E no feminino, foi a Flávia Aparecida de Moraes, que finalizou a prova em 3 horas, 20 minutos e 49 segundos. Isso aí, é. A prova feminina também foi bem disputada. Eu acompanhei um pouquinho dos resultados online. E a Flávia parece que ultrapassou a primeira colocada nos atletas em primeiro, nos últimos quilômetros. Fechou a prova em primeiro aí. Parabéns, Flávia. Parabéns, Samuel. Sem dúvida. E parabéns também para os nossos mais de 60 atletas Corrida Perfeita, que para a gente, com certeza, foram um dos grandes vencedores dessa prova. Eles tiveram presentes. E quem teve presente lá também foi o nosso CEO, o Thiago, que ele tem uma palavrinha aí para vocês e vai contar a experiência de como foi participar dessa prova aí. Falta o vídeo em redito. Pois é, pessoal. Nós tivemos presença na SP City 21 em 42K em São Paulo, num momento incrível e histórico para o Corrida Perfeita. Foi a primeira vez em que nós colocamos uma estrutura própria de apoio prós-prova para os nossos clientes. Cada vez mais esse movimento que nós estamos fazendo de trazer mais experiências presenciais ao nosso trabalho que nasceu online. Começamos com os treinos, piloto em Brasília, agora São Paulo também começou a acontecer. E a primeira vez, fora outras oportunidades, que nós já tivemos estrutura mais de parceiros, agora a nossa. E foi incrível, nós tivemos cerca de 60 clientes na prova, participando, correndo 21 em 42. Olha esse fotão que fera que várias pessoas, o bonde azul do Corrida Perfeita invadindo a Avenida em São Paulo. Foi muito legal mesmo, conectar as pessoas, todo mundo contar histórias ali de como foi o seu desafio, sua superação aos treinos, estarem juntas comemorando, celebrando, se ajudando durante a prova, né? Porque nós tivemos dois pelotões, o pelotão sub-3 e 40 com o professor Gustavo e o pelotão sub-4, que foi esse grande pelotão aí com o grande Elton Adriano, o bariátrico maratonista. Teve um papel incrível, a gente prestou uma puta homenagem lá pra ele. Foi bem legal, bem emocionante. Então, enfim, foi uma baita experiência e o Corrida Perfeita vai continuar repetindo isso. Tem de Floripa agora, maratona de Floripa com a galera também, a gente vai fazer algo parecido. E sobre a prova em si, a maratona de São Paulo, o pessoal da Iguana, eu quero desejar meus parabéns. Pelo que eu vi na prova, foi uma baita estrutura, baita organização. Só escutei elogios dos treinadores, dos atletas, quanto ao percurso, quanto à disponibilidade de água, enfim. Sobretudo durante a prova, o fechamento de vias, foi tudo um pecado pelas informações que eu recebi. Talvez tenha tido algum problema, que a gente não saiba durante a prova, mas, no geral, conversando com pessoas da Corrida Perfeita e outras que eu conhecia e encontrei durante a prova. O pessoal do Strava estava por lá também, Rosana, um abraço pra ela. Só elogios. Então, galera, SP City incrível, recomendo a todos aí que façam ano que vem. E venham pra BSB City em Brasília também, que é meia maratona, em 6 de novembro, que o Corrida Perfeita vai estar com a sua estrutura própria também nessa prova, beleza? Tamo junto, se você é de fora, cai pra cá, que vai ser uma baita oportunidade de turistar em Brasília também. E além da participação dos nossos alunos do Corrida Perfeita no SP City, também teve participação na meia maratona da... Chapada dos Readeiros. Também. Nova dura lá, 4 da tarde, na seca aqui do Centro-Oeste. Pois é, e tem foto lá no nosso Instagram, viu? Tem fotinho lá da galera que foi preparada. Tanto pra SP City, tanto com todas as provas aí do Brasil, e principalmente essa galera da Chapada que fez bonita aqui também. Olha, não é pouca novidade não, viu? Nesse final de semana, agora, a gente vai estar na Chapada dos Readeiros, em Goiás, pra participar da prova Bota pra Corrida Olímpicos. O Farofa vai estar lá. Vou falar aí, Andrei, e vamos correr a meia maratona da Bota pra Correr lá. A terceira da Olímpicos que convidou a gente. E vamos registrar tudo e trazer pra vocês como é que foi essa prova, né? Então, segunda-feira, provavelmente, mais novidades aí do Bota pra Correr. E os alunos do sul do país, especialmente lá de Florianópolis, a gente tem uma novidade muito legal também, que na Maratona Internacional de Floripa, a gente vai ter uma estrutura lá própria. Pois é. Corrida Perfeita vai estar lá, com uma estrutura bem legal pra todos os alunos. Sou aluno? Sim, sou aluno, pô. Então, se inscreva, você viu, pô? Só pra quem é aluno do Coisa Perfeita, vai ter essa estrutura lá em Floripa. E com a tenda, provavelmente um cafézinho da manhã, alguma coisa do tipo, a gente vai divulgar isso nos nossos grupos. Se você é aluno do Coisa Perfeita, não tá no grupo do Telegram, não tá olhando aí seus e-mails, fique de olho aí que a gente vai mandar informações. Lembrando que essa prova é uma prova muito rápida, é uma prova bem legal, assim, pra quem quer melhorar o tempo na maratona. E, infelizmente, as inscrições já acabaram. Então, só pra quem tá inscrito, curtir lá a meia maratona, a maratona e a meia maratona internacional de Floripa. Então, se você é aluno do Corrida Perfeita, pode ter certeza que você vai estar mais aconchegado aqui com a gente, porque a gente vai ter a nossa estrutura própria lá. É, o professor Marcos vai estar lá. Outra novidade também agora, não é uma novidade não, mas a gente já tá fazendo isso. Treinos presenciais em Brasília e em São Paulo todo sábado. Isso. A gente estreou agora esse sábado, aproveitando a SP City em São Paulo, fizemos treino no Hidraguera. Em Brasília tá rolando todo sábado aqui no Parque da Cidade, na nossa sede. Se você não tá nos grupos novamente e quiser saber mais sobre esses treinos, é só ir procurar a nossa gestora de comunidade, a Rosaura, que ela pode te ajudar. E tem foto também lá no nosso Instagram, pra você ver que uma galera já tá curtindo, já tá fazendo esses treinos presenciais, que é muito legal, viu? Destaques do Corrida Perfeita agora pra vocês, viu? Como falamos, a gente teve muitos participantes, muitos alunos lá no SP City, e um dos destaques foi o Elton Ribeiro, que é o conhecido como Bariátrico Maratonista. Ele puxou o Peloton sub-4 horas, foi isso? 4 horas na maratona, levou muita gente que tem esse número em mente aí como recorde, um número muito almejado por vários maratonistas, ele levou a galera pra isso, correu com um balão, a gente registrou tudo, a galera conseguiu, a grande maioria chegou junto com ele lá no final, e bateu esse sub-4 horas aí. Parabéns ao Elton. E a gente fez uma homenagem pra ele, né? É, o Elton que começou a correr com a Corrida Perfeita, ele não corria antes, nem em nada, e veio treinar com a gente, conseguiu fazer, ele já tem 3 horas e 19 horas na maratona, e resolveu montar esse pelotão, essa ideia de ver dele, a gente apadrinhou, e trouxe ele com a gente aqui, conseguiu levar a galera pro sub-4 aí na Maratona de São Paulo. A gente fez uma placa, uma homenagem pra ele também, né? Sim, deu uma plaquinha, o pessoal estourou o champanhe lá no final, e ele tá de parabéns. Vamos gravar com ele aí, né? Sim, sim, sim. Pra poder contar como é que foi esse sub-4 aí na Maratona de São Paulo. Se liga só nos conteúdos em destaque, nas nossas redes sociais na última semana. Curto só. Nós relembramos o bate-papo delicioso que a gente teve com a ultramaratonista da seleção brasileira, Ellen Deluc. É, eu conversei com a Ellen, eu, o Andrei e a Ellen, que ela tá se preparando pro Mundial de Ultramaratona, e acho que agora, dia 20 e pouco de agosto desse mês, e tem um cortezinho que a gente botou lá no nosso Instagram, e também tem o podcast completo, se você quiser, né? Tá tanto nas plataformas de podcast, quanto no nosso YouTube. História fantástica da Ellen, que começou a correr com 41 anos, né? Então, assim... Não tem idade pra começar, né? Não tem desculpa pra ninguém. O que mais que temos aí, Alex? Os nossos CEOs, o Andrei e o Tiago, deram dicas infalíveis pra você que não tem tempo pra treinar. É, aquela... Aquela desculpinha que não tem tempo pra treinar. Todo mundo tem tempo sim, viu? Tá lá no nosso YouTube, tá um corte legal, um bate-papo entre eles dois, dando dicas de aí, como aprimorar o tempo pra treinar. O nosso CEO, o Andrei, também explicou a diferença entre os treinos de tiro e os treinos intervalados. Tá lá no Instagram, isso daí. Esse aí foi um corte de um podcast que a gente fez também, com um bate-papo bem descontraído só na galera aqui do CP, e ele explicando como é que são os tipos de treino, como que funciona o tipo de treino. Então, você que só põe o tênis e sai pra correr, pô, esse podcast é fenomenal, pode tirar várias dúvidas. Clica aí, o link que tá na descrição, vai pra lá pra saber mais. No Instagram também, a gente fez um mini carrossel onde a gente citou quatro pilares de como ter uma corrida eficiente. É, isso aí também, né? Se você não é uma corrida perfeita, clica e vem que a gente vai te mostrar o que é corrida eficiente. É só uma degustaçãozinha o que tem lá no Instagram, viu? É, exatamente. E se você é aluno de corrida perfeita, você não tem só o benefício da saúde, não. A gente separou alguns descontos, algumas promoções que tem direito a cashback também. É, isso aí. Se você é aluno de corrida perfeita, ainda não usa o nosso cashback, tá perdendo tempo. E dinheiro, né? Pois é. Então, você clica aqui no link, tem um link aqui na descrição onde explica como é que você usa suas compras de tudo, tá? A gente vai dar algumas dicas aqui do esporte, mas você tem um posto de gasolina, farmácia, você pega esse dinheiro e desconta da sua mensalidade aqui no Corrida Perfeita. Posso ler aí as promoções aí, Alencio? Pode, à vontade. Então, vamos lá. Centauro com promoção de até 65% do Dia dos Pais. Olha, eu sou pai, por favor. Eu queria que meus filhos estivessem vendo aí e me dessem vários tempos para o Corrida. Então, no Dia dos Pais, a gente separou aqui o Nike Revolution 6 com 40% de desconto. está saindo por R$ 229,99 e com isso ainda tem desconto no cashback aí para devolver algum trocado aí para você. O tênis Ex-Gel na Goia, 4% com 20% de desconto por R$ 319,00. O Mizuno Wave Creation 23 com 11% de desconto saindo por R$ 1.059,99. Isso tudo na Centauro. Na Netshoes, temos promoção de até 70% também do Dia dos Pais. Aí o Alex selecionou aqui uma jaqueta da Mizuno que está saindo por R$ 151,99 com 33% de desconto. Então, corre para presentear seu pai, teu filho, tu acha que ele vai? Vai não. E olha só, se você quer esses descontos, vem para o Corrida Perfeita, né? Entra aí, clica aí corridaperfeita.com.br E agora, para finalizar o nosso resumão da semana, inspiração da semana. A gente separou o depoimento aqui do Marcelo que ele fez a sua primeira maratona sub-4 horas após seis maratonas. Pois é, curte só o depoimento que ele mandou para a gente. Obrigado, agradeço muito a você que me acompanhou nesse ciclo, também ao professor Marcos que me deu muita força e dicas na prova. E ao Corrida Perfeita que depois de seis maratonas, sempre quebrando, chegou o meu sub-4. Muito obrigado a vocês de coração. Show de bola, né, cara? Seis maratonas, seis ciclos de maratonas é difícil, cara. Eu ainda fiz alguma nem para qualquer um, não. Eu ainda não fiz nenhuma, não, mas está na minha lista, viu? Seis ciclos de maratonas, tudo bem, deu certo, sub-4. comemorar a Marcela, agora é hora de baixar tempo, sei lá, sub-3,30. E outro depoimento aqui que a gente selecionou foi do Frederico Henriques que fez a S21 Niterói em menos de uma hora e meia. Se liga só nessa foto com o filhote e no depoimento que ele deu aqui para a gente. Enfim, fechei esse ciclo. Em alguns momentos não consegui treinar direito por conta dos imprevistos normais da vida, covid, trabalho, família, viroses, além de ter ficado meses parados por conta de cirurgia. Mas de qualquer forma eu me dediquei e treinei duro sempre que possível. Entrei para o Corrida Perfeita em novembro de 2021 após completar a meia maratona do Rio em uma hora e quarenta. Hoje fiz em menos de uma hora e meia. E também eu corro muito mais leve sem lesões e motivado por sempre sentir evolução. Muito obrigado. É isso aí. Parabéns, Frederico. Foto com o filhote aí. Foi uma meia maratona forte pra caramba. 4 de 12 sem durante três. É pra qualquer um não. E você vê que funciona, né? O cara tá aí entrou em novembro de 2021. É, recente, pô. É, nem um ano. Passou dez minutos na meia. E dez minutos, né? Pouca coisa não, viu? Muito, mas esses dez minutos aí de uma hora e quarenta pra uma hora e trinta são dez minutos de invernada. Pois é. E agradecer aí, né? Todo mundo que teve na SP City especialmente ao Elton. E, né? Foi trabalho árduo dele aí de sub-4 chegou chorando. Então, meu agradecimento especial a ele nesse resumão aí. e a todos os alunos Corrida Perfeita também. A gente não esquece de vocês, não. Se você não faz parte da Corrida Perfeita, corridaperfeita.com.br Se quiser um gostinho especial, baixa nosso app lá e usa as ferramentas gratuitas que a gente tem. E vem treinar com a gente. Vamos correr. Boa semana. É isso aí. Valeu, Alex. Valeu, Farofa. Até mais. Obrigado. Essa latinha aqui vai estar muito com vocês ainda, hein? Valeu, obrigado. Valeu, Marcos. Parabéns aí. Valeu. Obrigado.